Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Quer pra ver se marca naquele pique, naquele naipe novamente, tá ligado? Oi, sou linda? Eu sei que eu sou linda, então você tá me olhando assim, tá ligado? Eu tô ligado! Hello, people! Tudo bem com vocês? Crianças lindas e maravilhosas! Então, rapaziadinho, quem não sabe isso aqui é minha mãe, tamo de volta com eles. Como que é um sábado e o mundo me conhece, meu? O que você for, gente novo? Stonks! Stonks! Mas vocês não conhecem, né? Mano, vamo tá dando sequência aí, trazendo minha mãe de novo pra mais um vídeo do universo de Dragon Ball. Vamo tá reagindo hoje ao rap do Goku Black, Dragon Ball Super, Eu Sou Justiça, Nerd Hits. Já pegou a visão, né? É Eu Sou Justiça! O cara tá afirmando isso. Goku Preto? Não, quando a pessoa afirma que é a justiça, normalmente não é a justiça. Faz sentido? Faz, que eu tô ligado. Eu Sou Justiça, do Nerd Hits? É, mano, dos sete minutos lá. Então, se você é novo no canal... Ai, você abri minha unha. De nada, de nada! De nada! Aqui! Olha lá! A unha! Meu Deus do céu! Se você é novo no canal, já se inscreve, deixe aquele like, ative a sininho de notificação, você ajuda bastante, tá ligado? É isso, mano. Também tem uma nova aba no canal, quem não sabe, que no caso seja membro. Se você quiser apoiar o canal, tá ligado? Se você puder, torne-se membro que eu tá ajudando bastante. Se você não puder, eu entendo, tá suave, não precisa não. Mas se você puder, obrigado de coração, beleza? E é isso, bora reagir aqui, mano, naquele naipe. Mano, sou muito fã de Dragon Ball, espero que minha mãe, quando você assiste Dragon Ball comigo, seja também, tá ligado? 3, 2, 1... Foi! Os seres humanos, com suas guerras, violência e matança, destruíram esse paraíso que os deuses lhes deram. Planeta Terra. Eles são... desprezíveis. Não posso permitir que eles continuem se espalhando pelo universo. Com este corpo tão poderoso, serem capaz de exterminá-los na existência de uma vez por todas. Vou matar os seres humanos em prol da justiça. Aquele quem chamam de Zamas. Um prodígio, o senhor caiu. Alguém que foi capaz de ver o que ninguém enxergou. Mudar o rumo do universo não estava nos meus planos. Mas eu não pude conter o meu desprezo por humanos. Eu sinto tanto ódio o que vocês fizeram. Nunca deram valor pro mundo que os deuses lhes deram. Sua espécie só apodrece e a terra, suas vidas só em vão. Eu mesmo corrigirei esse erro da criação. Tirei a vida do meu mestre, amartei como as folhas de chá. Enquanto o meu plano não estiver com prisão, meus deuses irão me parar. Para me tornar um mais poderoso, acabar com os terracos do planeta azul. Eu assumi o corpo do Saiyajin Song Goku. Justiça. Exterminar o ser humano para que ele não mais pegue. Justiça. E foi assim que eu me tornei. Goku Black. O bradio bem, vossa reina. O mal precisa acabar. E acabou. Muitos danos e seus planos eram humanos. Já faz muito tempo que se corrompeu. Vejando no tempo, me tornei um deus. Acaba com as suas vidas, é minha vontade divina. Logo Black. Eu sou a justiça. Aqueles que levantaram suas armas. Contra essa justiça que não podem evitar. Devem sentir na pele o desespero e o terror. Para que nunca mais possam se levantar. Meus inimigos me temem. Diante de mim eles tremem. Que os parasitas queimem. Não tenho piedade de ninguém. Carrego dentro de mim o maior dos ódios do pódio de um deus. Mortes e juízo causaram juízo final. Então se ajoelhem. Vou reduzir os sapones de mundo, pois acham que tem importância. Farei com que sofram para ver o tamanho da sua insignificância. Continua e agindo que você saíra. Viver o que der. Você te levou de novo nessa guerra. Posso te garantir que esse será seu último dia nessa terra. Justiça. Exterminar o ser humano para que ele não mais pegue. Justiça. E foi assim que eu me tornei. Goku Black. Para que o bem possa reinar. O mal precisa acabar. E acabou. Já faz muito tempo que se corrompeu. Vejando no tempo. Me tornei um deus. Acaba com as suas vidas. É minha vontade divina. Goku Black. Eu sou a justiça. Isso ai foi rápido. É bom. Isso ai falou da reação. Cadê? Ai eu adorei o refrão. Pera aí. Antes de sair. Faça a visão ai. Mãe. O que é justiça ai? Na sua percepção. Ponto de vista. Que a galera quer saber. Eles pediram esse rap para você falar o que você acha. Na minha opinião gente. Justiça não existe. E rapaz. Só de quebra. Então pode roubar. Pode matar. Ou pode fazer. Olha só. Tanto é. Gente. Nada contra. A pessoa faz o que quer. Bem entendendo. Existe o que diga. Existe. Existe a justiça. Só que. Ó. Uma coisa de ser resolvida. Quanto tempo se demora. Para ter justiça de alguma coisa. Entendeu? Isso é verdade. Demora muito gente. Demora muito. Dos outros aspectos. Isso ai também. Tô falando aqui para quem faz coisa errada. Não. Deus é mais. Isso ai também depende da ética. Tá ligado? Você tem que fazer o que você acha certo rapaziada. Você faz o que você acha certo. Você tem que bem entender o que que é errado e o que que é certo. Tá ligado? Por isso ai que a gente. A gente tem que ter consciência dos nossos atos. Tá ligado? Nossa que bonito. Que a gente faz dois. Que a gente faz dois. Claro pai. Aqui é a 100%. Tá ligado? Mano. Mas é aquilo lá. Tá ligado? É. Caraca. Perdi até o que falar agora mano. Caraca. Tava uma frasezinha bonita mané. Caraca. Falar o que rapaziada? Mas ai. Vocês entenderam. Pegaram a visão. Tá ligado? É. Você pediu por refrão. A justiça tarda mas não falha gente. É. Ah eu quero o refrão. Cadê o refrão? Ah lembrei. Nosso. Aquele. Caraca. Justiça. Já é. Vai vai vai. Eu vou botar um farol que é assim. Calma ai. Vai. Espera ai. Espera ai. Eu vou botar um efeito aqui. 3. É exterminar o ser humano. Para que ele não é. Não vai cantar junto. Vai. 3. 3. 2. 1. Justiça. É exterminar o ser humano. Porque ele não é speck. Oh. Justiça. Foi assim que eu me tornei. Goku Black. Vamos cantar essa parte. Goku Black. Brava. Brava. Tô falando 7 minutos. Goku Pink. Tá perdendo 2 cantores excepcionais para a equipe mano. Quer contratar? Arrasta para cima. Mano. Nossa Thaíriz não tá aqui. Tá ligado? Se é novo no canal. Primeira vez em nossa reação. Já se inscreve. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Não fica só se importa bastante. Até sair mais viadinho. Não estou ligando não. Justiça. Beijo Brasil. Até. Tchau.